Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de PixArk, galera. Estamos eu, meu personagem, e hoje estamos aqui com mais um vídeo. E hoje, mano, é o seguinte, todos nós sabemos que os vídeos que o tio Metralha tá fazendo estão sendo a maioria no criativo. Por quê? Porque ainda está meio bugado, sim. Então não terá aquela mesma imersão de você estar jogando num servidor semi-oficial ou até mesmo num oficial, porque também não dá, tá? Por quê? Porque é o seguinte, vamos lá, eu fiz a workbench, tá? Depois eu vou estar mostrando pra vocês como que faz. No caso, eu vou mostrar agora pra vocês, tá? Vocês vão vir aqui em craft, vão descer aqui embaixo, vão estar liberando ela primeiro, logicamente. E vão estar utilizando madeira, no caso 20 madeiras, 5 letter, que no caso são os couros, né? No caso, eu acho que deve ser couro. E o crane, que no caso é argila ou a lama, alguma coisa do gênero, tá? Então, depois que você fizer ela, você vai estar abrindo o inventário dela, tá? Depois você vai vir aqui e colocar em tols, vai vir aqui em cooper e vai vir aqui, ó, nos itens aqui que a gente quer fazer. Eu quero fazer a picareta de cooper ouro, né? Por quê? Porque ela é mais resistente, ela nos dá um pouco mais de autonomia pra estar craftando os nossos itens. E eu comecei a fazer uma mina, sim, comecei a fazer uma mina ali pra baixo, aonde eu preciso estar usando esses itens aqui, ó. Mano, e pra mim fazer, eu preciso de cooper ingot. Como seria isso? Vamos lá. Eu tenho aqui o cooper ouro no meu inventário, vocês podem ver, tá aqui, ó, que a gente pegou no último vídeo, não sei se vocês se lembram. Eu consigo estar mandando aqui pro inventário? Não. Como que funciona o sistema de craft? Depois eu vou estar mostrando pra vocês. Só que eu preciso colocar combustível aqui na nossa amiga forge, cara, e não vai, não vai, não deixa. Eu não consigo colocar combustível aqui na forge, eu não consigo colocar selo em dinos ainda, eu não consigo fazer nada, nada, nada que seja um contato de tipo de transferência de itens. Como assim, metralha? Por exemplo, eu quero colocar a flecha que eu ganhei aqui na minha crossbow, eu não consigo, ele não deixa, ele não deixa eu equipar. Eu quero colocar madeira, apenas aqui na forge, cara, uma coisa tão simples. Metralha, é só arrastar, mano. Xbox não tem sistema igual o PC, que você clica em cima do item e vai com o mouse e arrasta pro local. Não, não tem como, ainda o jogo está bucado. Ele lançou, né, agora, faz pouco tempo, tá com uma semana, e, mano, ele tá sendo um sucesso no PC, só que eu não tô vendo quase ninguém falando sobre o hype dele no Xbox, ó, vocês podem ver, ó, eu consigo fazer carne? Não, por quê? Porque minha fogueira... Vamos lá, aqui, ó, eu tenho quantas carnes, né? Eu tenho 46 carnes, eu consigo fazer 46, se eu clicar aqui pra fazer 46, ó, por exemplo, coloca aqui. Só que o crafting tá apagado, por quê? Porque eu não consigo mandar nenhum tipo de combustível para a minha fogueira. Olha lá, ó, não consigo. Então, infelizmente, por isso que eu estou usando o modo criativo aqui, tá? Porque até eles consertarem esse bug, eu vou estar usando esse modo. E pra mim estar fazendo tudo o que eu quero, eu comecei a fazer uma mina, sim. Essa parte aqui, eu vou estar descendo até embaixo, como Minecraft, que todo mundo sabe que o sistema do Minecraft é você vai descendo aqui, ó, deixa eu colocar a coisa, ó, você vai descendo, ó, mesmo sisteminha do Minecraft, ó, tá? A gente vai descendo, 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 descendo e começa a fazer, ó, tem alguns itens aqui, ó, eu acho que, eu não sei o que que é, mas deve ser cobre isso daqui, e ali, ó, tem Cooper Ouro, né? No caso, eu consigo pegar com essa picareta, ó, no caso, eu consigo pegar com a picareta de pedra, tá? Olha lá, Cooper Ouro, Cooper Ouro, vou pegando, tá? Só que na hora de eu fazer o sistema... deixa eu sair daqui, cara, porque se eu cair, de repente pode ter um buraco aí, eu caio level abaixo aí, o bicho pega, né? Cooper Ouro, galera, vocês vão encontrar sempre no level 70, na camada 79. 79 é a certeza que vocês acham, 79, 78, 77 e assim por diante, tá? Deixa eu ver aqui, ó, tá vendo? Ó, tem Cooper Ouro aqui também, vamos pegar isso aqui, cara, porque eu quero muito Cooper Ouro. Só que eu não consigo tá fazendo o sistema do engote, ó, ele vai descendo aqui, ó, se eu for descendo aqui, eu vou ter muito Cooper Ouro, então aqui a gente vai ter muito item. Aqui, ó, isso aqui é carvão, tá? Temos bastante carvão aqui, então quer dizer, a gente vai ter bastante item. Eu preciso fazer essa... esse sistema aqui da nossa escavação, eu quero terminar essa mina, eu quero fazer um bagulho bem bacana, eu quero fazer um sistema de escavação pra gente tá tendo item. Sendo que eu até fiz aqui, ó, vou até descer aqui pra vocês verem, vou descer, desci, tá? Isso aqui, ó, no caso, teve a ajuda da minha filha que tampou tudo aqui pra mim, depois, né, ela tampou pra ficar bonitinho, depois ela começou a quebrar aqui, mas depois eu vou ver se eu vou continuar quebrando aqui reto, o que que eu vou fazer. Eu tô na camada 86, eu preciso chegar na camada 79 pra unir as duas minas, sim. Aí eu vou fazer um buraco enorme aqui embaixo pra gente escavar. Tá, temos flint, temos carvão, né, carvão aqui, ó, vocês podem ver carvão, essa pedrinha aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, beleza, ó, carvão, né? Então, tudo que a gente precisa temos aqui na parte do sistema aí de escavação igual Minecraft. Então a gente vai dar continuidade na série, não vou parar, eu quero mostrar tudo, tudo, tudo que eu posso fazer pra vocês aqui. Ah, eu estou com o Narcoberry ali no meu inventário e também carne podre. Aqui, ó, eu estou com o nosso amigo pilão aberto. O que que eu preciso aqui pra tá fazendo todos os itens? Ó, Steamberry, pra mim tá fazendo o Vigor Poison, que ela dá mais vigor, ela dá estamina, ela te dá um pouco mais de vitalidade, né? Essa daqui, estúpide, essa aqui eu não sei, cara. Primeiro, eu acho que ela deve... Ah, ela coloca o HP, né, ela dá uma melhora no seu HP. Temos aqui também o Bone Ash, que também eu vou estar pesquisando. Temos o Firestone Powder, né? No caso aí, vocês estão ligados, né? E Chitin. E temos também aqui, já pronto o Chitin. E temos aqui o Narcótico que eu fiz, né? Sleeping Poison, que no caso é o Narcótico. Como que eu faço? Metá, você tem que colocar no inventário? Não, você vem aqui em More. More, aí você volta aqui. Vem em Druze, não sei como é que fala aquilo ali. Aí você clica em cima. Clicou em cima, tem aqui a quantidade que você quer craftar. Então eu vou colocar aqui 14, 20. Só que ele não vai craftar tudo. Craft. Ele vai craftar o máximo que deu. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa aqui pra craftar. Olha lá. Você não precisa jogar no inventário. Sério, não precisa. Você só vem aqui e coloca em Druze. Opa. Ainda tá meio bugado, galera. Infelizmente, ó, dá pra craftar mais um. Não, não dá. Não, não dá pra craftar ainda. Não temos mais itens, né? A carne podre acabou e tal. Então nisso daí a gente sofre um pouco. Aqui eu consigo ainda usar o pilão, né? Mas aqui eu não consigo fazer o sistema aqui que a gente precisa. Pra mim tá também indo pra mina, eu preciso tá utilizando um chapéu em especial. Deixa eu ver aqui. Letra, estúdio, providência, básica, fiscal, defense, end, keeps... Ah, no caso isso aqui é pra defesa. Cadê o outro que dá iluminação, cara? É isso aqui? Não. É isso aqui? Cadê, cara? Tinha um chapéuzinho aqui que me dava... Ah, isso aqui, ó. Isso daqui... Ele me dá um pouco de iluminação. Ele me dá um pouco mais de brilho aí na hora que eu for fazer os meus itens, né? Então, vou fazer cheatinho aqui. Cheatinho, o que eu vou precisar, cara? Eu vou ter que matar alguns dinos. Vou ter que matar alguns dinos, cara. Deixa eu ver aqui. Ahn... Boa, vamos lá. Deixa eu pegar mais cheatinho. Peguei mais um cheatinho. Deixa eu ver o que eu preciso pra fazer mais cheatinho, cara. Caraca, velho. Ahn... Cheatinho? Boné, che... Cheatinho. Eu preciso de... Crost. No caso, cérebro. Crost, sei lá, alguma coisinha. Não, cérebro não é que cérebro seria brain, né? Vamos lá. Vamos ver se a gente mata aqui alguns dinos aqui. No caso, esse dino aqui, ó. A pet, ela solta o que a gente precisa. Só que, infelizmente, como eu tô no modo passivo, galera, ela não vai me atacar. No modo passivo, não. Eita. Como eu estou no... Ah lá, eu peguei... Ah lá, eu peguei crust. No caso, é a crosta da cabeça dela, né? Pra mim fazer o cheatinho. Então, ela não vai me atacar porque eu tô no modo criativo. Eu gostaria muito de tá fazendo o sistema normal. Mas como que eu vou fazer sendo com tanto bug, assim? Pra mim tá consertando. Então, eu vou me virando aqui com a série do jeito que dá. Vou mostrando o basicão do básico pra vocês, né? Ó, dá pra mim fazer cheatinho aqui. Vamos ver quantos vai dar pra fazer. Vai dar pra fazer nove? Deixa eu colocar quinze aqui. Quinze? Pronto, já fiz aqui. Pronto, já peguei tudo que eu tinha de pegar. Agora, vamos ver se dá pra fazer o chapéuzinho aqui, cara. Isso que me dá raiva também. Às vezes o inventário buga, você não consegue acessar mais nada. Ele não deixa você fazer nada. E nisso daí, a gente vai sofrendo um pouco, né, galera? Vamos ver o que seria isso. Vamos ver. Agora eu vou aqui. Ah, agora sim, galera, ó. Dá uma olhada. Vou colocar em terceira pessoa. Ó, você fica com um negócio pra iluminar. Vamos descer lá embaixo, lá, pra ver. Como que funciona isso daqui. Se a gente tem... E quanto tempo demora também, né? Quanto tempo demora? Porque a gente vai precisar escavar tudo aí. E eu vou tá fazendo aqui o esqueminha que eu falei pra vocês, galera. Infelizmente, vou ter que fazer... Vim aqui no Creative Mod. Vou ter que usar aqui, pegar alguns ingotes, né? Pegar alguns ingotes. Eu tenho ouro. Eu tenho a madeira. Eu sei onde é que consegue. Então, pra mim tá fazendo aqui o sistema. Então, não tem como, galera. Desculpa. Eu gostaria muito, ó. Ingote, ingote ouro, ó. Vou pegar uns 10, uns 15 aqui. Como se fosse o sistema que eu tivesse pego lá, galera. 15. Deixa eu ver aqui. Agora a gente vem aqui. Tolls. Cooper. O que eu preciso? Agora eu preciso... Ingote, eu tenho que ser de madeira. Não temos madeira. Vamos pegar madeira, então. Vamos pegar madeira. Eu não tenho madeira, cara. Eu tava com madeira aqui no inventário, mano. Eu tava com madeira no inventário e não tem mais. Então, é isso daí que a gente vai fazer agora, cara. Deixa eu tirar o bonézinho aqui, enquanto a gente não tá utilizando. Senão vai gastando, né? Não sei se... Se há possibilidade de tá gastando. Vou colocar o chapéuzinho normal. Ô, metade, mas aquilo ali, como que você fez, cara? Ah, tá. Desculpa, galera. Depois eu vou estar explicando pra vocês. Pera aí. Deixa eu pegar madeira aqui. Vamos pegar aqui. Pegar madeira. Pegar couro. Por que que eu vou pegar couro, galera? Pra mim já ter sistema ali pra fazer o chapéuzinho dela. Porque o chapéuzinho você vai precisar. O chapéuzinho vai precisar de outros itens, né? Deixa eu matar aqui o dilo. O dilo também, galera. Mesmo ele te atacando, às vezes, ele te ataca, mas ele foge também. Dependendo do tanto de dano que você tá dando nele, ele foge. E aí ele tá fugindo mesmo, cara. Não tem dó, não. Fugiu. Já era. Perdemos. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos fazer uma picareta de... De... De ouro, né? No caso, eu acho que é a mais forte que tem pra gente não tá sofrendo tanto. Caraca, velho. Vai lá. Cooper madeira. Eu tenho... Cadê o Cooper engote, cara? Eu tenho... Meu Deus do céu. Cooper engote. Quantos que eu preciso? Cinco. Ah, gold, galera. Desculpa. Vou dropar até esse item aqui. Drop item. É Cooper engote, galera. Desculpa. Eu peguei o errado aqui. Foi mal. E eu vou ter que usar essas artimanhas até a gente resolver o problema desse bug, galera. Porque eu não vou parar. A sério, eu tô gostando. Cooper engote. Agora sim. Eu vou pegar uns 15, que nem eu havia pego naquela hora. Agora sim a gente consegue fazer, galera. Madeira eu tinha, eu tava marcando. Foi mal. Isso daqui, galera, é decorrência de todo o sistema aí do Xbox One, galera. Olha lá. Consegui fazer uma picareta. Vou fazer o machado também, cara. Agora eu tenho que sair do inventário, voltar de novo pro inventário, por causa do bug, por causa disso, por causa daquilo. Cara, é muito... Nossa, mano. Não faz isso comigo, não, o jogo. Vamos lá em Tolls de novo. Aí você tem que fazer todo esse processo aí, ó. Cooper. Deixa eu ver aqui. Boa. Bom, peguei... Eu vou pegar todos os itens. Pronto, peguei todos os itens. Agora eu vou dropar os itens que eu não vou utilizar, tá? Vamos dropar aqui alguns itens que eu não vou utilizar. Vou tirar a flecha. Vou tirar isso aqui. Vou deixar... Vou... Ah, vou colocar agora os itens que eu vou utilizar. Boa, galera. Agora já estamos do jeito que a gente precisa. Vou estar colocando o nosso chapéuzinho aqui. Cadê o chapéuzinho? Boa. Agora é só ir pra alegria, cara. Vamos... Vamos tentar fazer o esqueminha aí. Agora vamos descer aqui na nossa... Na nossa basezinha aqui. Vamos ver o que a gente... Olha só, galera. A gente consegue agora ter o sisteminha aqui de estar... Indo diretamente. E olha só quantos golpes a gente consegue dar com essa picareta, cara. Eu tô aqui no level 86, cara. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou deixar mais ou menos assim. Eu gosto de deixar tudo meio bonitinho. Eu sou meio detalhista, viu? Eu sou meio detalhista nessa parte. Eu vou fazer assim, ó. E a gente tá conseguindo bastante pedra. Então a gente vai fazer o quê? Eu vou tentar fazer aqui. Deixa eu ver. Aqui eu vou fazer uma escadinha pra gente subir. Como assim, metral? Dá pra fazer a escada assim? Igual aquela escada ali que vocês viram. E dá pra fazer aquelas escadas estilo Minecraft também, né? Vamos ver aqui se dá pra fazer. Vamos ver aqui se dá pra fazer. Dá, dá, dá sim. Só que daí eu vou pegar aqui. Eu vou dar um espaço aqui. Deixa eu tirar... Tirar aqui. Colocar a escadinha aqui, ó. Depois a gente começa a fabricar ela devagarzinho aqui. Deixa eu ver. Onde é que tá? Cadê, 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 cadê? Aqui. Boa. Pronto. Aqui a gente já tem a nossa escada pra gente estar dando continuação, né? No nosso sistema. E aqui eu vou cavar aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer aqui, ó. O esqueminha é nosso aqui, ó. Então vai ser aqui, tá? A gente pegou aqui. Deixa eu ver. Tal. Beleza. Agora vamos aqui, ó. Agora é só descer. Eu vou até o level que eu falei pra vocês. Logicamente que eu tô escavando aqui pra conseguir bastante minério. Opa. Ah, já encontramos o nosso local aqui, galera. Onde é que a gente tava, ó. Lembra lá? O localzinho que a gente tava ali escavando, ó. Onde é que a gente já caiu aqui, ó. Beleza, ó. Agora só preciso fazer uma escadaria melhor aqui pra mim estar subindo. Boa. Conseguimos, ó. Aqui a gente já desce aqui. Já liguei com a outra aqui. Aqui, galera, ó. O que que é isso? O que que será que é esse minério? Ó, sulfur, cara. Conseguimos sulfur. E agora eu vou fazer aqui reto pra cá. Vou quebrando. Vou fazendo tudo que eu posso aqui. Por quê? Porque eu quero... Eu quero explorar bastante essa área aqui. Porque, ó. Se tem sulfur, tem lava. Se tem lava, a gente vai conseguir outros minérios aqui mais pra baixo. E logicamente vocês estão ouvindo que tem bicho pra tudo quanto é lado, né, mano? E quanto mais minério vocês conseguirem, mais vocês vão conseguir aí ter XP. Sim. Muito XP. Mano, eu curto muito o Minecraft. E esse jogo me deu uma... Basicamente, assim, pros jogadores de Minecraft. Tem muita gente que joga até hoje. Mano, a nostalgia é tremenda, cara. Não tem como. Você acaba tendo uma semelhança do Minecraft aqui absurda, né? Tem muita gente que falou pra minha metralha, cava reto. Falei, não, mano. Cava reto acontece igual ao Minecraft. Você acaba caindo. E aqui, ó. Tô conseguindo. Vou e eu... Vamos. Assim, reto que eu digo pra baixo, viu, galera? Não é do jeito que eu tô fazendo aqui, não. E eu só tô conseguindo item aqui, galera. E a gente vai indo. Deixa eu ver onde é que a gente tá aqui. Aqui, ó. Tem sulfuro. Eu vou descer mais pra baixo aqui, já que eu tô com... O sulfuro a gente vai tá utilizando depois. Vamos conseguir XP aqui à vontade. Eita, sulfuro tem de mato aqui, ó. Vai, acabou. Acabou o sulfuro. Deixa eu ver aqui onde é que a gente tá. Aqui tinha super ouro, né? E vamos conseguindo item, cara. Opa, eu não posso quebrar essa pedra aqui. Ou eu posso e faço a escadinha normal. Igual a gente faz aí. Aquele sisteminha de escadinha aí do Minecraft. Deixa eu ver aqui. Eu tô com alguns blocos aqui. Não, não vou tampar ali, não. Deixa eu ver aqui. Boa. Vamos aqui. Pronto. Aqui já era. Aqui já limpei toda a área. Depois eu tenho que ver o que eu vou fazer, cara. Opa. Colocar aqui. Colocar aqui. Colocar aqui. Boa. Então aqui, ó. A gente tem um sisteminha de subir aqui. Eu vou enlarguecer toda essa área aqui. Depois eu vou colocar uma forge lá em cima. Onde a gente vai fazer o nosso sistema de minério aqui na série, né? Mano, eu acho muito bacana isso daqui, cara. O sistema de craft, o sistema de buscar esses itens e tal. Aqui a gente vai subir depois. Depois a gente quebra ali. Vai dando um ajeitado aqui. Aos poucos a gente vai colocando. E a personagem vai que vai embora, cara. E pedra a gente tava com dificuldade de conseguir. Pedra é o mais fácil que tem. É só ir cavando pra baixo aí que a gente consegue muita pedra, cara. Só que o problema é isso daí. Que eu havia dito pro pessoal. Sem... Ó, carvão. Temos bastante carvão aqui. Quero ver qual... Ah, a gente tá no nível 79, galera. Então, existem vários níveis aí pra gente tá explorando ainda. Vou tá escolhendo aí alguns lugares pra tá explorando. Vocês viram que eu sou meio esquisito, né? Eu começo a cavar e eu quero ir deixando tudo bonitinho. As paredes tudo retinha. E com... E essa picareta, ela é boa que é duas pancadas na pedra, tá ligado? Duas pancadas. Bom, aqui eu consigo descer. Bom, o que vocês acham? E aqui o barulho é brabo, hein? Barulho. Vocês tão vendo que aqui o barulho é... Então, aqui eu consigo ter as... Ui! Ui! Caiu aonde, cara? Ah, tá. Pera aí. Deixa eu arrumar essa parte aqui, que se não... Ó, aqui eu já fui cavando pra cá. Já fiz um regaço. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Pra gente não se perder... Eu vou colocar aqui. Aqui. Opa. São partes que eu não vou querer cavar, galera. Então, vai ser pra cá. Então, eu vou tampar toda essa parte e vou cavar pra lá, ó. Deve fazer um sisteminha aqui de descer lá pro outro lado aqui. Então, vamos tampar aqui. A gente já encontrou o sulfur. Estamos jogando dirt, né? No caso, a... Areia, argila, não sei, cara. Dirt. Isso, hominha. Pegar mais um aqui. Pronto. Ó, aqui eu já tampei. Quer dizer, ali eu já não vou mais. Então, a gente vem daqui, sobe aqui. Beleza? E vai pra cá. Ou tem o sistema da gente subir aqui. E ir pro nosso lugarzinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, quer dizer, aqui ficou bem bacana. A gente sobe aqui na escadinha. Sobe ali e já era. Então, quer dizer, a gente já tá fazendo a nossa mina, né? A gente vai devagar aqui. Não vamos ter pressa. Vamos devagar. Vamos fazer o sisteminha. E eu vou reto. Vou cavando aqui, galera. Vamos... Eu vou abaixar mais alguns levels aqui pra ver se a gente consegue... Alguma coisa interessante aqui. E vamos... Craftando, galera. Vamos craftando. Só que... Como eu havia dito. Modo criativo. Ativado. Pra gente tá fazendo alguns itens que serão impossíveis. A gente tá dando continuidade no jogo, né? Muitas pessoas vão falar... Ah, mentira. Mas o modo criativo é fácil. Cara, mas não tem como eu não usar. Como que eu vou deixar de usar o modo criativo? Porque é o seguinte... Então, vamos level 74. Vou descer. Vamos ver até onde é que vai. Vou fazer um sisteminha duplo aqui. Mano, e esse bagulho... Ó... Encontramos mais minério, né? Encontramos mais minério. Minério seria esse? Flint. Flint. Muito obrigado, Flint. É que tá meio... Ele tá muito amarelo aqui. Então, deu uma... Uma aparência de ser alguma coisa diferente, cara. Deixa eu tampar aqui. Pronto. Aí a gente não tem problema mais de tá... Se confundindo com o Flint, cara. Porque eu não... Vamos ver aqui. Ah, existe algumas pedras que bugam, viu, galera? Como assim, metralha? Ah, tem pedra aí que falar pra você, cara. Ó, isso aqui é um minério diferente. Ó, isso aqui já não quebra, ó. Tá vendo? Com essa picareta aqui, eu já não consigo quebrar. Então, já é um minério diferente que a gente não tá acostumado a ver. Então, a gente vai precisar depois tá aperfeiçoando nossas picaretas, né? Bom, galera, voltei aqui com o vídeo. Mano, o que encontramos no level 1? Nada. Apenas... Eu queria trazer pra vocês, né? O level 1. E mostrar pra vocês o que que a gente encontrou. Nada. Nada além de nada, cara. Apenas um... Um chão indestrutível, ó. Que a gente não consegue destruir. E... Vários rubis. Vários outros tipos de minério. Onde a gente precisa de uma picareta aqui pra tá fazendo. Eu tô quebrando aqui na geral aqui. Pra deixar um espaço maior. Pra depois eu tá explorando mais, viu? Mais em off. Pra ver o que que a gente consegue encontrar, né? E tal. Mano, basicamente a gente está no level 1, cara. A gente desceu 76, 77 levels. Da onde a gente estava, né? Ou acho que até mais. A gente tá no level... Sei lá, cara. A gente subiu... Desceu pra caramba. Então, basicamente, é isso daí, galera. Que eu queria mostrar pra vocês. Descemos no level mais baixo que temos aqui no Ark. O level... O primeiro level de tudo, né? Não tenho o que fazer mais aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Cara, vocês podem ver. Não tem mais o que fazer aqui, ó. Só eu ir quebrando aqui e tentar fazer uma... Mano, se você fizer uma base aqui, mano... Duvida alguém vim te raidar no PVP, cara. Porque PVP, com certeza, vai ter muitas bases, né? Só que também tem aquela situação, né, mano? O camarada vai ter que fazer um sisteminha bem da hora aí de defesa por baixo, né? Fazer umas paredes aí e tal. Porque você vai conseguir colocar paredes. Você vai conseguir colocar teto. E a gente vai explorar bastante isso nessa série nossa. A gente vai explorar bastante isso. Na hora que eles liberarem servidores. Quem sabe a gente aluga um servidor aí e traz pra vocês. Mano, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, mano. Não teve jeito, cara. Olha só o quanto que a gente desceu. Eu cheguei num momento aqui que não teve mais o que fazer, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Estamos no level 8. Mas a gente pode descer ali e subir. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de jogar aquele like, aquele favorito. Se inscrever no canal do Tio Metralha, mano. Eu tentei mostrar o máximo que eu consegui. Caraca. Tem bicho aqui, cara. Tem bicho aqui. Ó, temos mais minérios aqui que não quebram. Tem muito minério, tem esmeralda, tem tudo, galera. A gente desceu muito. A gente desceu no primeiro level. Descemos ao centro da terra. E não encontramos nada. Logicamente que a gente vai encontrar várias cavernas, vários lugares pra estar explorando. Mas isso aí vai ser num próximo gameplay. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. E tamo junto. E aí